Num combate que lembra os combates aéreos da Segunda Guerra Mundial, um avião de treino ucraniano teria abatido um drone russo. No sábado, 27 de abril, um avião de treinamento ucraniano Yak-52 abateu um drone russo orlandês sobre Odessa, de acordo com vários relatos da mídia ucraniana. Alguns vídeos compartilhados no Telegram e no X mostram o Yak-52 circulando ao redor do drone descendo em direção ao solo em um paraquedas, que provavelmente foi acionado automaticamente. Como o Yak-52 derrubou o drone não está claro. De acordo com algumas fontes, os treinadores ucranianos não foram adaptados com metralhadoras montadas nas asas ou na fuselagem devido às modificações extensas e tecnicamente desafiadoras necessárias para integrar tal armamento na fuselagem. Embora a variante Yak-52B retém a capacidade de transportar cápsulas GUV-8700 com metralhadoras ou cápsulas UB-32 com foguetes não guiados, esta configuração foi produzida apenas em um exemplo. Portanto, o drone russo provavelmente foi abatido pelo segundo tripulante, com uso de revólver ou arma automática. O Yakovlev Yak-52 é uma aeronave de treinamento primário da era soviética amplamente utilizada para treinamento de pilotos militares. Foi projetado pelo Yakovlev Design Bureau e voou pela primeira vez em 1976. O Yak-52 é um monoplano de dois lugares, monomotor, todo em metal, com configuração de asa baixa. Uma das características distintivas do Yak-52 é a sua capacidade acrobática, mas também é conhecido pela sua fuselagem robusta, tornando-o popular entre os entusiastas das acrobacias e artistas de shows aéreos. Além de sua função de treinamento, o Yak-52 também tem sido usado para missões leves de ataque ao solo. Algumas variantes foram equipadas com pontos rígidos sob as asas para transportar cápsulas de metralhadoras ou foguetes não guiados para missões de ataque ao solo. A lenta velocidade de stall da aeronave a torna perfeita para a missão SMI, Slow Movers Intercept, como a supostamente realizada sobre a Ucrânia em 27 de abril. O Orlandez é um veículo aéreo não tripulado, UAV, de média altitude e longa duração desenvolvido pela empresa russa Special Technology Center LLC. Ele foi projetado principalmente para missões de reconhecimento, vigilância e identificação de alvos estratégicos. Além disso, pode ser empregado para coleta de informações em áreas de interesse, monitoramento de movimentos de tropas inimigas e identificação de potenciais alvos para ataques militares. O Orlandez, embora não tenha sido originalmente projetado para ataques, possui a capacidade de ser utilizado dessa forma. Ele pode ser equipado com granadas de mão leves para atacar alvos em terra, além de poder ser empregado como um projétil kamikaze em que o próprio drone voa em direção ao alvo e detona sua carga, ampliando suas capacidades além do reconhecimento e vigilância. Curta e siga o Notícia Militar para as últimas atualizações militares. Nos vemos no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí . 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